Parti num sonho perfeito Levando a bater no peito Um coração sonhador Qual marujo apaixonado Numa jancada de fado Desbravei o mar do amor Qual marujo apaixonado Numa jancada de fado Desbravei o mar do amor Suportei ventos de sul Num mar coberto de azul Com montes de tempestade Busquei a ilha da sorte Tentando encontrar o norte Da minha felicidade Busquei a ilha da sorte Tentando encontrar o norte Da minha felicidade Velejando, velejando Aos poucos fui conquistando O meu espaço no mar Até que por fim cheguei A ilha que procurei Onde sempre quis morar Até que por fim cheguei Na ilha que procurei Onde sempre quis morar A ilha estava deserta Mas vi numa carta aberta Um manuscrito enrolado Era uma mensagem tua Dizendo amor continua Tens de cumprir o teu fado Era uma mensagem tua Dizendo amor continua Tens de cumprir o teu fado Tens de cumprir o teu fado